Eu sei que sou vermelho e branco, tudo é garantido Coisa linda Esse curral, o toque do tambor, a vermelha de vez Coisa maravilhosa, cantando com muito amor, vamos lá Sou poema de encanto Sou a tua da que canta Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória Cantando agora, vamos lá Sou E agora Lindo, lindo, galera Sou E agora Ser garantido é minha sina Solta o grito Eu quero ver a minha galera agora Fazendo a contagem pra arrebentar Quero ouvir Rufa os tambores na arena Foi garantido Chegou pra brincar Comigo Rufa os tambores na arena Foi garantido Sempre vou te amar O brado do vaqueiro vem tangendo Meu boi O toque do bergante vem saltar A lua cheia que ilumina o curral Comigo vai O brado do vaqueiro vem tangendo Meu boi Tá todo mundo preparado É show A galera do garantido É show É show O que é? Que show, hein? A galera do garantido É show Cadê a galera do garantido? O garantido Nesta noite Apresenta Um fato inédito Jamais visto Em curral algum Nesta noite Grava o seu primeiro DVD Pávulo e inserido que somos O boi da alegria O boi da emoção O boi da tradição O garantido É isso tudo O que vocês estão vendo Faz o coração chorar De alegria De emoção E a partir de agora Nada mais vai ficar parado Nada mais vai ficar parado Por quê? Quem manda que sou eu Oh Quem manda que sou eu Oh Quem manda que sou eu Eu sou do garantido Quem manda que sou eu Quem é do boi garantido Solta o grito Levantando o braço Garantido O boi da Amazônia O que é 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 o que Ei! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido Que a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o toque ritmado da vaquerada Sou amor, sou emoção Sou o poema de encanto que brota da alma capopla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória Quero ouvir você, vai! Sou! Brincar de pai é minha sina, eu sou Sou o pai Francisco, gazumbá e cartilina Ser garantido é minha sina Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido Que a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o toque ritmado da vaquerada Sou amor, sou emoção Sou o poema de encanto que brota da alma capopla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória Sou o pai Francisco, gazumbá e cartilina Brincar de pai é minha sina, eu sou Sou o pai Francisco, gazumbá e cartilina Brincar de boi é minha sina Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido Que a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o trote ritmado da vaquerada Sou amor, sou emoção Sou o poema de encanto que brota da alma capopla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória Sou o pai Francisco, gazumbá e cartilina Brincar de pai é minha sina, eu sou Sou o pai Francisco, gazumbá e cartilina Brincar de boi é minha sina